Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Março é o mês da mulher. A celebração marca a busca por igualdade de direitos. No Brasil, várias conquistas podem ser comemoradas. Mas uma questão fundamental ainda precisa ser eliminada da nossa cultura. A violência contra a mulher. Leis e projetos já foram criados para enfrentar esse problema. E as ações envolvem a sociedade, o governo federal, estados e municípios. Para falar sobre esse assunto nos Cenas do Brasil de hoje, estão aqui comigo Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e Maria da Penha Fernandes, que inspirou a lei que leva seu nome e é fundadora do Instituto Maria da Penha. E para começar a nossa conversa, nós preparamos uma reportagem sobre casos de violência contra a mulher. Vamos assistir. Tudo começou com uma agressão verbal. Depois veio a violência física, com tapas, empurrões e até ameaça de morte. 23 anos se passaram. E o medo e a esperança de que um dia o marido mudasse, impediram essa mulher, que prefere não ser identificada, de denunciar os maus tratos. Se a mulher lutou pelo casamento, para ter sua família, ter seu esposo, seu lar, se ela viu que não está tendo uma resposta de melhoria, dependendo do marido, que ele não melhora, então ela tem que, na primeira, ela tem que cair fora, ela tem que sair, ela tem que denunciar, ela buscar seus direitos. Encorajada pela família, ela tomou a decisão de sair do interior do Pará, rumo à Brasília, para buscar ajuda. Quando eu cheguei na rodoviária, minha irmã já levou direto na delegacia, na DEAN, né? Então lá eu recebi o apoio, né, dos policiais, da delegada, me ouviram no depoimento, a minha filha também depois. E de lá eles me levaram para a casa abrigo. A cozinheira Flausina Pereira, desde o início do casamento, apanhava do marido. E nos últimos anos, o filho, usuário de drogas, passou a agredi-la. Eu cansei de correr dele, de se ameaçar, todo mundo vê, e eu fugi dele, vergonha. Falei assim, hoje acabou, hoje acabou, hoje eu não corro mais dele, hoje vai ser eu, ele. Essa jovem conta que, aos 13 anos, conheceu o companheiro com quem foi morar depois de um mês de relacionamento. As agressões logo começaram. Após sete anos e com três filhos, ela resolveu dar um basta. Eu percebi que eu não ia ter vida enquanto eu estivesse com ele, porque ele me proibia de tudo. Eu não podia estudar, eu não podia trabalhar, eu não podia fazer o pré-natal dos meus filhos, eu não podia ir a um ginecologista, eu não podia nem ao menos jogar o lixo fora, que era o de menos uma mulher podia fazer uma dona de casa. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que mais de 70% das agressões ocorrem dentro de casa. A boa notícia é que as mulheres estão denunciando cada vez mais. Foi por meio do Ligue 180 que esta auxiliar de serviços gerais pediu informações para denunciar o marido. A coragem veio depois de uma briga, que quase custou a vida dela e de um dos quatro filhos. Xingava muito, já chegou agressivo, chegou do bar já agressivo, brigando, chutou a minha filha mais velha, e depois falou que ia pôr fogo na casa, se a gente não saísse de lá. Ele riscou dois palitos de fósforos, que ia pôr fogo na casa, com a gente lá dentro. Aí eu falei assim, não, agora chega, né? Aí no outro dia, ele ainda me deu um tapa na cara e saiu e resolvi denunciar. Na medida em que a mulher percebe que existe um espaço próprio, um espaço especializado para o seu atendimento, a experiência prática tem mostrado que aumenta o número de denúncias, e aumenta o número de procura pelo sistema de justiça. Eu agora pretendo seguir minha vida, né? Com os meus filhos, trabalhar e ser feliz, né? Ministra, nós vimos aí vários casos de violência, casos extremos, né? Do marido ameaçar botar fogo em casa. Esses casos são comuns? Acontece muito? Qual é a frequência deles? Olha, esses casos, infelizmente, são comuns, né? Porque é doído dizer isso, principalmente para uma gestora pública nacional, que nos aponta, ao dizer isso, concordar com isso, nos aponta muitos desafios, ainda. Por mais que as políticas públicas para o enfrentamento a todos os tipos de violência contra a mulher estejam bem consolidadas no Brasil, os desafios são muito grandes. Os dados que nós temos de 2014, do registro de denúncias no 180, desde a sua criação em 2005, ultrapassaram 4 milhões. Destes 4 milhões, quase 65%, na média de 62, 65, souberam, as mulheres souberam de 180 pela mídia. Veja a importância da televisão, né? Divulgar a existência desse serviço. Porque esse serviço não é meramente um serviço. Ele é uma política pública. Por quê? Ele atende as mulheres. Nós temos 350 atendentes nesse serviço, altamente especializadas, que funcionam 24 horas por dia, inclusive sábado, domingo e feriado. E agora, depois da mudança, em 2014, de ligue para a DISC, logo que a mulher, ou um anônimo, faz a denúncia, essa denúncia, autorizada pela mulher, ela já inicia o processo. Então, o que é o processo? O processo é remetê-la imediatamente para as instâncias judiciais e de segurança pública que darão continuidade ao processo. Ou seja, inicia-se o boletim, por meio do boletim de ocorrência, na denúncia, quais são as denúncias mais frequentes? Violência física, que aí nós vimos, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, tráfico de mulheres, cárcere privada. E por que é muito importante as mulheres denunciarem? E denunciarem preventivamente. Não é, Marita? Porque ao denunciar preventivamente, nós estamos impedindo efetivamente que mais uma mulher morra ou fique sequelada pelo fato de ser mulher e não querer mais conviver com aquela pessoa. E é importante o que a senhora está falando de denunciar preventivamente, porque a Maria da Penha sofreu na pele a que ponto podem chegar as agressões, né? Conta um pouco da história da senhora para a gente. Não começou direto de uma tentativa de assassinato, né? Então, o meu quase assassinato aconteceu em maio de 1983, quando não existia no país nem a delegacia da mulher para dar uma proteção, né? Um alento a esta mulher vítima de violência. Então, nesse período, os movimentos feministas deram muita visibilidade aos casos de assassinatos existentes na região sudeste, né? Como o caso do Doc Street, né? O caso do Lindomar Castilho, que assassinaram suas mulheres apenas pelo fato de elas não quererem continuar o relacionamento, né? Então, eu diante daquela situação, daquela informação, eu não pude tomar uma atitude de me separar judicialmente através de uma ação, né? Litigiosa. Então, eu tive que me manter no relacionamento, tentando convencer na época o meu marido de a gente romper com a relação e esperar dele, né? Essa oportunidade de a gente se separar, mas ele nunca aceitou. E, nesse íntegro, ele simulou um assalto, né? E atirou nas minhas costas enquanto eu dormia, né? E contou para a Secretaria de Segurança de que havia ocorrido um assalto na nossa residência e que ele, né? Tinha lutado contra os assaltantes, mas, infelizmente, eu tinha sido vitimizada. Eu tinha levado o tiro. Só que, alguns meses depois, quando eu voltei para casa, porque eu passei quatro meses hospitalizada, quando eu voltei para casa, eu fui mantida em cárcere privado. E, nesse período de 15 dias, mais ou menos, que eu fiquei em cárcere privado, eu providenciei através da minha família e de amigos um documento chamado separação de corpos, né? Para que eu tivesse a possibilidade de sair da minha casa com minhas filhas, né? Sem ter o direito, sem perder o direito de tê-las comigo futuramente. Né? Nem isso nós tínhamos, né? Se a gente fosse sair de casa, a gente perderia o direito, né? E seria taxada de abandono de lá, né? E nesse período em que, do meu caso, eu fiquei, eu sofri uma nova tentativa de homicídio através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado pelo meu agressor. Né? Eu escapei dessa outra segunda tentativa, né? E o caso da senhora é mais um caso em que a relação por diversos motivos teve que ser perpetuada. Ainda hoje, muitas mulheres demoram a fazer a denúncia. É por medo, ministra? A maior parte dos casos é por medo? Olha, eu tenho uma notícia boa para dizer. As mulheres não estão demorando mais a fazer a notícia, a fazer a denúncia. Por quê? Elas viram o exemplo dessa grande mulher aqui, a Maria da Penha. Eu não canso de dizer isso. Eu e a presidenta Dilma, ela já ouviu várias vezes, o exemplo dela dignificou as mulheres brasileiras e desmistificou a passividade das mulheres brasileiras. E a generosidade dela em entregar o nome dela para a lei Maria da Penha que foi feita em cima do caso dela. No governo do presidente Lula. não é? Justiça seja feita. E as mulheres e com as nossas políticas cada vez mais fortes e ousadas de enfrentamento à violência doméstica, com prisão, com cadeia, com ressarcimento financeiro dos agressores para o INSS, para a Previdência Social, do custo que a União tem com as pensões, as indenizações. Então, o agressor, a conta bancária do agressor é a mexida também. E não é mais cesta básica. A lei em 1999 antiga não existe mais. É no mínimo três anos de cadeia. E as mulheres estão acreditando mais nas políticas públicas, estão vendo resultados. Olha, o resultado que eu quero dar aqui, nós inauguramos e contamos com a presença da Maria da Penha, dia 3 de fevereiro, a primeira de 27 Casas da Mulher Brasileira, em Campo Grande, que é o segundo em denúncias no Ligue 180. Dia 3, começou a funcionar imediatamente depois do ato. Qual foi o primeiro agressor preso? O eletricista da obra que construiu a casa. E é justamente isso, né, ministra? A gente nunca sabe, na verdade, de onde virá a agressão. Só um minutinho, sabe quantas mulheres foram atendidas do dia 3 de fevereiro, Maria da Penha, a 22 de fevereiro? 1.124. Quase 300, quase 250 medidas protetivas. Então, quer dizer, o gargalo é muito grande, não é? É, e não é só o Brasil que sofre com isso, não são só as mulheres brasileiras, né? Agora, recentemente, na entrega do Grammy, que é um importante prêmio de música internacional, o presidente Obama mandou uma mensagem, gravou um vídeo, chamando os cidadãos a participarem de uma campanha contra a violência à mulher. Homens contra a violência à mulher. Exatamente. Então, a gente vê, né, Maria da Penha, que não tem país, não tem classe social, a gente nunca sabe, qualquer mulher está sujeita a isso. Isso. É verdade. E, eu quero dizer também o seguinte, que nós temos homens valorosos que trabalham, né, pela verdadeira implementação da lei Maria da Penha. Eu acho que é uma minoria os que agridem as suas mulheres, mas esses têm, apesar de estarem em minoria, têm, prejudicado muito a nossa população feminina, né, porque são agressores e quando esse agressor convive com a sua mulher numa região, ainda que não tenha as políticas públicas necessárias para que a lei funcione, né, então, é muito difícil uma mulher sair de uma situação de violência, né. Por isso que eu tenho, assim, uma simpatia, eu acho super importante o 180, porque o número 180 que atende dia e noite todos os dias da semana, ela vai, esse número, né, quem atende do outro lado do 180 vai dar um conforto e uma solução para o caso daquela mulher que não encontra no seu município a política pública para protegê-la. E, ministra, tem uma questão aí de dependência econômica também, em alguns casos, da mulher não conseguir se separar do marido, alguma coisa sendo feita nesse sentido? Essa pergunta é ótima. Tem sim. Muitas mulheres não se separam ou não se separavam por causa da situação econômica. Para onde vou com quatro, três filhos, para onde vou? Eu, então, se submetia a essa violência independente da classe social, submetia a essa situação que é da violência. agora, nesse programa Mulher Viver Sem Violência, onde estão as casas da mulher brasileira, dentro das casas nós temos todo o serviço do sistema judiciário, as varas especializadas, sistema de segurança pública, as delegacias especializadas, as defensorias especializadas. Lá a mulher já sai com o boletim de ocorrência e com a medida protetiva que define que o homem que o agressor tem que ficar tantos metros longe da mulher. E tem o serviço de apoio psicológico e de autonomia econômica. O que é isso? É uma parceria com o sistema S e com sistemas de emprego e renda dos estados para que as mulheres rompam o ciclo da violência já com uma linha de crédito orientado ou para abrir o seu próprio negócio ou mesmo já sai para um curso para capacitação ou com um emprego. Então, a política de enfrentamento à violência tem que ser integrada. Isso. Desde a denúncia até a saída desse ciclo com um emprego, com uma renda, com um meio de sobrevivência. Aí ela vai romper. E para melhorar a assistência às mulheres vítimas de violência estão sendo criadas as casas da mulher brasileira. A primeira delas já foi inaugurada. É o que você vai ver na reportagem da redação da TVNBR. Em Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa, a cada sete horas acontece um estupro e Campo Grande é a capital brasileira com a maior taxa de denúncias na Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180. Por isso, o lugar foi escolhido para a construção da primeira casa da mulher brasileira, um espaço de atendimento e serviços para vítimas de violência. O projeto reúne no mesmo espaço físico os principais serviços especializados de atendimento à mulher. O objetivo é oferecer um atendimento integral e humanizado à mulher que sofre violência. Aqui serão oferecidos atendimentos como apoio psicossocial, acolhimento, delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública, brinquedoteca, central de transportes e alojamento de passagem. A capacidade é de mais de 4 mil atendimentos ao mês com mais de 100 pessoas trabalhando simultaneamente. Graziele, defensora pública, faz parte da equipe da Casa da Mulher Brasileira e diz que com um atendimento integral e facilitado, a vítima vai se sentir segura na hora de buscar ajuda. A gente ter concentrado todos os serviços num lugar só para facilitar a vida da mulher que quer se livrar dessa violência é o ideal de todos os sistemas. Ela explica como vai funcionar com sede na Casa o projeto Botão da Vida em que a mulher em situação de risco vai usar um aplicativo no celular. É um aplicativo que a mulher que tem medida protetiva e que está correndo risco que o marido, ex-marido, ex-namorado ainda está incomodando ela mesmo tendo uma decisão falando que não é por exemplo para se aproximar dela. Ele está indo no trabalho, está indo na casa, está incomodando. Ela vai ter um aplicativo no celular. Ele chegou na frente da casa dela, quis invadir a casa, ela vai apertar esse botão, vai acionar aqui na central que vai ser aqui na casa da mulher vai sentar, a patrulha vai ser contactada e vai direcionar onde que ela está, vai localizar ela e a gente vai mandar se a guarda estiver aqui perto vai ter motos, vai ter carros para ir atrás dessa mulher e prendê-la em flagrante pelo crime que ele está cometendo de invasão de domicílio por exemplo, de ameaça, que geralmente o descumprimento da medida protetiva causa algum outro dano algum outro crime. A meta do governo é construir 27 casas em todo o país. Este ano vão ser 12. As próximas em Brasília e Curitiba. A presidenta Dilma Rousseff disse que a casa da mulher brasileira é um exemplo de enfrentamento à violência. Nessas casas o que nós queremos é viabilizar o ataque conjunto de todos os órgãos do Estado brasileiro juntos atuando de forma unificada para garantir que de fato o Estado brasileiro não importa que governo tenha tolerância zero em relação à violência que se abate sobre a mulher. ministra, a presidenta ressaltou mais uma vez a atuação unificada e a casa da mulher brasileira é uma das iniciativas de um conjunto maior de atividades de uma política de enfrentamento. Como é que funciona essa política de enfrentamento? Essa política de enfrentamento chama Mulher Viver Sem Violência Ela tem sete eixos A construção das casas eu quero dizer que a de Brasília se inaugurará agora será inaugurada em final de março princípio de abril nós estamos nas últimas negociações com o governo do Estado e depois Curitiba Salvador Fortaleza Boa Vista São Luís tudo esse ano que nós entregaremos e além disso nós temos as unidades móveis estratégicas que são os ônibus que levam esses mesmos serviços às áreas rurais às mulheres do campo e da floresta pela primeira vez elas tiveram esse serviço que foi uma reivindicação da Marcha das Margaridas são dois ônibus por Estado a gente vai mostrar daqui a pouquinho os ônibus também tem também um barco que nós trabalhamos em conjunto com a Caixa Econômica e estamos navegando no arquipélago da ilha de Marajó onde tem o município de Melgás com o IDH mais baixo desse país no Pará e mudou a vida das mulheres e dos homens e das crianças depois que nós chegamos com esses serviços lá começaremos agora a navegar no Rio Amazonas e depois no Rio São Francisco tem também a humanização dos IMLs e dos serviços de saúde que são 97 hospitais especializados para atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e sexual com a contracepção de emergentes até 72 horas e temos também o 130 que nós já falamos muito nele aqui e que vamos ampliá-los de três países que hoje é Portugal Espanha e Itália para 10 Estados Unidos França Inglaterra Guiânia Argentina Chile Uruguai Argentina Chile Uruguai Venezuela e Bolívia até o final do ano lançaremos agora na semana de março o atendimento para as mulheres brasileiras que estão nestes países e estão em situação de tráfico ou de confinamento E Maria da Penha a gente viu aqui o acolhimento na casa da mulher brasileira depois da denúncia o que a gente vê é que muitas mulheres denunciam o agressor mas com o passar do tempo elas acabam voltando ao convívio com ele ou voltam para casa ou ele volta para casa ou alguma coisa assim esse acolhimento pós-denúncia ele é decisivo no rompimento dessa relação? Olha o Estado tem que cumprir o seu papel se a mulher quer voltar ao relacionamento ela está ciente de que ela corre risco porque ela pode estar dando o início a um ciclo da violência que é aquele ciclo que a mulher acredita que o agressor vai mudar entendeu? Então depende dela agora o Estado não pode romper com o processo ele tem que dar continuidade a esse processo independente da vontade da mulher de querer voltar a conviver com o agressor mas se ela tem um lugar onde ela é acolhida onde ela tem todos os serviços a probabilidade de que ela volte é menor é menor claro é menor e é por isso que tem que ter essa política pública exatamente para ela ter essa segurança e vislumbrar um futuro melhor sem estar com o agressor e é claro que esse acolhimento ele só é possível se há uma denúncia para estimular a denúncia a Secretaria de Políticas para as Mulheres como a ministra falou conta com unidades móveis que percorrem o país para dar assistência às vítimas de violência a gente vai ver como funciona na reportagem da redação da TVNBR o letreiro não deixa dúvidas esse ônibus é mais uma iniciativa para dar um basta à violência contra a mulher as sete cidades da região metropolitana do ABC Paulista vão receber atendimentos da unidade móvel o veículo é equipado com duas salas o atendimento tem profissionais de diferentes áreas o nosso intuito com esse ônibus seria o primeiro atendimento e depois posteriormente o acompanhamento via o CREAS com assistentes sociais com advogadas psicólogas em todo o Brasil são mais de 50 unidades móveis como esta fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República os ônibus circulam por locais mais afastados dos centros urbanos como áreas de difícil acesso e periferia das grandes cidades as mulheres além da falta de informação a acessibilidade a esses serviços dificulta e o ônibus veio para romper essas barreiras então se a mulher tem dificuldade de ir até o serviço o serviço vai até a mulher a região do ABC conta ainda com uma cartilha que tem endereços e telefones dos serviços além de ajudar a esclarecer os riscos da violência eles sempre ameaçam se você procurar a polícia eu te mato vou matar um parente seu mato sua mãe mato seu pai aí eu nunca procuro ajuda por isso que é importante isso esclarecer porque não é assim que funciona tem que procurar tem que conhecer seus direitos fazer valer os seus direitos porque enquanto as mulheres estiverem aquadas os valentões vão continuar agindo ministra tem o disque 180 tem ônibus que vai aos lugares mais distantes tem aplicativo também o que não falta são formas de denunciar não falta e uma coisa que a Mariana Penha disse eu quero reforçar é que o estado tem feito sua parte mas quanto mais o estado faz mais ele precisa fazer agora a sociedade tem que efetivamente abraçar essa causa o que que significa isso tolerância é zero contra a violência da mulher você ninguém no Brasil em país nenhum pode conviver democraticamente com a existência da violência contra as mulheres então se você telespectador homem ou mulher jovem ou idoso ou idosa souber que é uma parente sua uma amiga sua uma conhecida ou uma mulher anônima vizinha esteja sofrendo ameaças ou mesmo violência pegue o telefone e liga eu gosto muito dessa expressão de uma campanha que nós fizemos violência contra a mulher eu ligo 180 e graças a essa denúncia pode ser instaurado um processo e se levar a punição do agressor exato exatamente graças a lei maria da penha tem uma pergunta aqui do facebook da nissi lima de santo são paulo ela pergunta como foi a luta para fazer a lei maria da penha acho que maria da penha pode falar sobre isso e quais as entidades que a apoiaram e aí e a ministra pode responder depois a lei está funcionando de fato a minha luta demorou 19 anos e 6 meses para que o meu agressor fosse punido durante esse período ele por duas vezes foi julgado por duas vezes condenado e por duas vezes saiu do fora em liberdade por conta de recursos né então no intervalo do primeiro para o segundo julgamento eu me senti tão decepcionada com o poder judiciário né que deixou que o meu agressor não fosse punido que eu escrevi um livro e levei o processo para dentro do livro para que o leitor fosse o leitor ao tomar conhecimento da minha história realmente o poder judiciário não fez nada é omisso né e esse livro chegou às mãos de duas organizações não governamentais né o Sejil e o Cladden aqui do Brasil e juntamente comigo nós denunciamos o Brasil na OEA na Corte Interamericana no Comitê Interamericana dos Direitos Humanos da OEA né e eu considero esse livro a carta de alforria das mulheres brasileiras porque foi este livro claro junto com os processos né que foi xerocado e enviado para lá o Brasil foi condenado internacionalmente pela omissão né em cuidar dos casos de violência contra a mulher deixar sem punição e o alto índice de impunidade dos agressores e assassinos de mulheres e hoje ministra a gente já viu casos famosos inclusive que a lei Maria da Penha foi usada e os agressores foram condenados mas a gente também ainda vê casos de maridos ou ex-maridos que invadem o trabalho da esposa e que agridem e tal a lei consegue atender a todos esses casos olha consegue e evidente que a lei ela foi uma lei feita por um consórcio de organizações feministas especializadas coordenada pela Secretaria de Política da Mulher e na então ministra Nilceia Freire e foi a condenação que o presidente Lula recebeu de muito bom grado e reagiu imediatamente criando esta comissão para criar a lei Maria da Penha a lei precisa ser implementada e toda lei evidentemente a Maria da Penha há de concordar comigo ela tem que ser aprimorada cada vez mais então ela tem sido implementada todas essas ações que eu disse que o executivo está fazendo são ações previstas na lei Maria da Penha é a implementação porque a lei Maria da Penha não é uma lei que nós mulheres nem nós do executivo queremos que fique na prateleira nem nas gavetas nós queremos implementá-la divulgá-la torná-la ela é a mulher mais conhecida do Brasil agora eu termino essa minha fala dizendo que nós temos que nós vamos sim melhorar cada vez mais a lei Maria da Penha aprimorá-la e implementá-la nos maiores rincões mais longe rincões do Brasil hoje os municípios que mais ligam para os 180 são os municípios até 50 mil habitantes quer dizer alguma coisa está chegando lá de informação e eu quero dizer que a ministra Carmem Lúcia do STF já está preparando coordenando um mutirão nacional com todos os juízes de varas especializadas em violência contra as mulheres para liberar o juizado dos processos contra agressores de mulheres porque tem estado que tem 70 mil processos para serem julgados então este mutirão ele é fundamental porque significa que os juízes especializados e os desembargadores estão tomando para si também a responsabilidade de resolver processos de agressão contra as mulheres que estão engavetados há muito tempo e eles farão para o executivo propostas de medidas que agilizem mais estes julgamentos com certeza eu tenho uma rede de articulação aí né Maria da Penha em prol das mulheres e contra a violência das mulheres e da aplicação da lei e da aplicação da lei porque é e ministra eu gostaria de colocar também a importância da comunicação através do rádio da televisão um programa desse muito esclarecedor é muito importante né que os comunicadores estejam sempre atentos não só para mostrar quando a mulher foi assassinada né mas mostrar o quanto a mulher se beneficiou na situação dela no momento em que ela procurou a política pública e que ela foi atendida e que resolveu a situação dela de violência doméstica como a ministra apresentou boa parte das denúncias do Disque 180 as pessoas ficaram sabendo do serviço pela mídia né a gente vai começar já com uma pergunta que chegou pelo Facebook da NBR é do Hugo Melo aqui de Brasília ele diz que considera a equidade de gênero fundamental para o desenvolvimento do país e menciona que existem projetos no Congresso Nacional de aumentar a igualdade de participação né no legislativo ele diz até que há projetos que incidem sobre a lista efetiva do partido e não sobre a lista potencial como acontece hoje e aí ele pergunta uma maior participação no poder legislativo também influenciaria na diminuição da violência contra a mulher o que a senhora acha ministra? eu não tenho dúvida e acho que essa modificação só acontecerá se fizermos uma reforma política esse ano consistente e que leve em conta a igualdade de gênero a lista paritária e nós temos nós somos 52% da população e não temos 12% de mulheres entre o Senado e a Câmara o ano passado foi entregue em março deste mesmo ano para a presidenta e para mim o relatório da CPMI uma comissão mista de inquérito entre o Senado e a Câmara sobre a violência contra as mulheres rodou o Brasil inteiro a comissão e dos resultados desta comissão surgiram quatro processos projetos de lei propostos para a Câmara um sobre a transformação do Ligue em Disque e a vinda dele para a SPM Secretaria de Política foi aprovado e sancionado o outro do feminicídio a morte de mulheres simplesmente por serem mulheres ontem foi aprovado a nosso pedido em regime de urgência será votado esta semana que vem para que a presidenta possa sancionar ainda no mês de março o Brasil é um dos países que não existe o feminicídio ainda existe o homicídio esse é um avanço enorme o outro é um fundo para o enfrentamento à violência doméstica e estes projetos ajudarão sem dúvida nenhuma no combate à violência contra as mulheres porque são os deputados e deputadas que legislam e aprovam as leis brasileiras e nós tendo mais mulheres legislando em defesa dos direitos das mulheres é claro é óbvio que as políticas públicas serão muito mais efetivas eu não tenho a menor dúvida e as mulheres se sentirão cada vez mais representadas como sentem com a presidenta Dilma na liderança da república brasileira hoje e Maria da Penha a ministra mencionou alguns caminhos que a gente pode ainda percorrer e na sua opinião que outros desafios a gente ainda tem que enfrentar nessa luta contra a violência mulher é a questão da educação inclusive porque a gente sabe que a mudança acontece através da educação e nós do instituto temos parcerias com universidades e precisamos também que o ministério da educação consiga levar essa informação essa capacitação para a rede pública de ensino para os o corpo discente né o corpo docente para que eles consigam identificar a partir dos dos ensinos elementares da participação da a partir a partir do ensino fundamental né a partir daí a conscientização né sobre o respeito a mulher seus direitos né e isso é feito na escola precisamos primeiro capacitar os professores que muitos professores inclusive não tem o conhecimento sobre a lei Maria da Penha e não tem o conhecimento dos tipos de violência acha que a violência que atinge a mulher apenas a física e ele não vai saber então conduzir os seus alunos nesse sentido de educar é na verdade essa questão passa por um combate ao machismo como um todo né porque a cultura machista essa que permeia a nossa sociedade ela muitas vezes coloca o homem numa posição superior né ministra é não tenha dúvida é a cultura patriarcal que ainda permite permeia como você diz e eu acredito que além das políticas públicas além da educação a mídia tem um papel fundamental em denunciar os valores patriarcais que se transformam em atitudes machistas em atitudes homofóbicas atitudes preconceituosas né que vai nos ajudar cada vez mais a veicular que uma sociedade sem preconceito e uma sociedade com respeito as diferenças e respeito as pessoas humanas ela é muito mais as pessoas são muito mais felizes e muito mais conscientes então o papel inciso aqui papel da educação não se dá só pela educação formal a mídia tem que cumprir e tem cumprido um papel educativo muito grande na quebra desses valores machistas E Maria da Penha voltando de novo um pouquinho para a sua história você conseguiu superar as agressões se tornou um ícone na luta de enfrentamento a violência contra a mulher e esse processo de superação ele passa por um resgate da autoestima um empoderamento como é que foi no seu caso como é que você conseguiu superar isso e se tornar essa referência nessa luta Olha no momento em que eu fui visto de violência doméstica que eu comecei minha luta por justiça que eu vi que não existia a justiça no país eu comecei a pensar no futuro das minhas filhas e no momento em que elas se tornaram adolescentes muito mais preocupada eu fiquei porque quando aconteceu o fato comigo minhas filhas tinham entre 7 e 2 anos de idade incompletos então eu comecei a pensar minhas filhas já estão entrando na adolescência vão começar a namorar e o que é que vai acontecer a família do namorado vai dizer olha quem é a mãe da tua namorada preste atenção ela sofreu uma violência doméstica e até hoje não conseguiu provar que foi o marido será o que foi que ela fez para merecer isso né porque a cultura machista sempre na cultura machista a mulher sempre é responsável por tudo por tudo né então se ela sofreu violência alguma coisa ela fez então as minhas filhas eu me preocupei muito com o futuro delas né e isso foi que me deu forças entendeu e eu chegava e dizia nenhuma mulher como nenhuma mulher está vítima está livre da violência doméstica minhas filhas também não vão estar né minhas filhas de ninguém de quem está aqui presente né e isso foi que me fortaleceu para não abandonar a luta e assim o estímulo do movimento de mulheres na época que eu já já existia no caso a existia delegacia o movimento de mulheres na minha cidade e esse entendimento do que é violência de gênero que eu não tinha conhecimento né porque na época em que eu fui vítima se dizia que o marido de fulano é uma boa pessoa mas quando bebe bate nela né quer dizer sempre protegendo o homem de qualquer comentário e a mulher é que sempre era culpada por apanhar e por não saber conduzir sua família e o serviço de atendimento a essas mulheres os serviços todos né ministra trabalham essa questão também né esse resgate da autoestima passa inclusive por tirar da própria cabeça que a culpada não é ela né sim é por isso que nós temos o serviço de atendimento psicossocial e de autonomia econômica para ajudar a mulher a sair desse ciclo da violência começando pelo atendimento acolhimento respeito e o não julgamento nem pré julgamento da mulher por juízo de valores e tirando isso quer dizer ela não é responsável ela tem o direito de ir e vir de andar e vestir como ela quiser e ela tem que ser respeitada enquanto mulher e estes serviços todos são os serviços que o o estado brasileiro tem responsabilidade em relação a ele de resgatar a autoestima das mulheres das mulheres oferecendo para elas caminhos para a saída desse ciclo e as mulheres também eu acho que até quando a senhora falou que o número de denúncias ele vem aumentando elas estão tomando mais consciência disso a Maria da Penha fala muito que nenhuma mulher deve viver na violência isso só um minutinho eu quero dizer que a secretária nacional de enfrentamento à violência Cida Gonçalves ela está em Curitiba me representando no encerramento de uma das fases de um programa que é fundamental que é caminhoneiros e caminhoneiras siga bem caminhoneiro mulher e siga bem caminhoneiro criança eles viajam quilômetros e quilômetros no Brasil distribuindo a lei Maria da Penha e o estatuto da criança e do adolescente divulgando o 180 para toda população estradeira que moram nas beiras da estrada fazem dramatização nos postos da Petrobras ao longo dos caminhos sensibilizam conscientizam e eles são veículos de divulgação da lei Maria da Penha e do 180 é um belo programa já vai para a sétima edição em parceria com a BR distribuidora e com a Petrobras com a Vox e é maravilhoso então tem muitos caminhos e muitos mecanismos de divulgação porque o Brasil é um continente o Brasil tem lugares onde nada chega ministra tem uma pergunta aqui da Nacerina Nacerala de Rio Branco do Acre também chegou pelo Facebook da NBR acho que é uma dúvida que muita gente tem ela pergunta se a lei Maria da Penha vale para o caso inverso ou seja o homem que é agredido pela mulher já que a lei trata de violência doméstica não no caso é violência mesmo porque é raríssimo é raríssimo na proporção do homem que agrede as mulheres e a mulher agredir o homem e matar o homem não que não exista mas é raríssimo na proporção e a lei não trata disso a lei trata da violência contra as mulheres e se o homem for agredido ele vai na delegacia comum porque a mulher agredida tem um conjunto de políticas públicas para ajudar essa mulher até a coragem de denunciar mas o homem pode ir na delegacia comum e essa mulher que cometeu um crime contra o marido vai responder lá com certeza mas vale lembrar também que violência doméstica não é só do companheiro ou do marido pode ser o filho pode ser o filho namorado vizinho pai irmão contra irmã contra irmã irmão filho contra mãe filho contra avó é aquilo que eu disse da violência patrimonial eles embargam judicialmente e tiram tudo da mulher ou da idosa enfim tem a violência psíquica a violência moral a violência patrimonial a violência sexual então todos vários tipos de violência dentro de casa o nosso tempo está chegando ao fim eu queria que vocês fizessem por favor as considerações finais Maria da Penha eu gostaria de agradecer essa oportunidade o espaço que foi colocado aqui à nossa disposição e dizer que é muito importante esse tipo de espaços para que as pessoas se conscientizem mais se encorajem para denunciar e denuncie no 180 não só a sua violência mas também aquilo que o Estado está deixando de cumprir e que ele tem a obrigação de cumprir por exemplo numa prisão em flagrante quando o policial chega na comunidade para atender um pedido ele tem que perder o agressor da mulher em flagrante e se ele não cumpre esse papel o Estado não está cumprindo o seu papel de Estado então que denuncie no 180 dando o nome dando o nome da viatura para que se tenha conscientizado o país para que a Secretaria tome conhecimento de que o Estado está cumprindo o seu papel no enfrentamento da violência doméstica ministra eu quero agradecer a oportunidade também de estar mais uma vez no programa Cenas do Brasil da NBR parabenizar a NBR pela nova apresentadora e dizer que é um prazer imenso e um orgulho uma honra participar junto com a Maria da Penha por quem eu tenho o maior respeito maior admiração de um programa tão importante porque ele divulga ele informa ele encaminha dá os caminhos para as mulheres irem buscar o serviço e dizer o seguinte acabou com as casas da mulher brasileira acabaram as vias cruzes das mulheres em busca do serviço com certeza elas chegam num lugar único num espaço único onde todos esses serviços estão lá e por favor denunciem porque não há crime sem denúncia denunciem ligue o 180 o 180 é disponível 24 horas por dia qualquer um de você homem ou mulher pode fazer isso para o bem para a consolidação da nossa democracia no Brasil como disseram é dever de todos nós né Cenas do Brasil fica por aqui hoje discutimos as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher agradecemos a presença de nossas convidadas Eleonora Minicucci ministra da secretaria de políticas para as mulheres da presidência da república e Maria da Penha Maia Fernandes que inspirou a lei que leva seu nome e é fundadora do instituto Maria da Penha agradecemos também a sua audiência e sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba bc.com.br pelo facebook twitter da nbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá Música 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 Música